Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Olá, bom dia, Maita. Eu sou a Gabriela, fisioterapeuta do Centro de Pilates Gabriela Fonseca em Tupã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Low Press Fitness, ou conhecido também como técnica da barriga negativa. Eu vou passar alguns passos de como realizar a técnica, certificando de que vocês podem fazer a técnica apenas com um profissional que seja licenciado pelo método. Então, vamos lá, meninas. Apoia a ponta do pé no chão e as mãos na distância entre os pés. Vai desenrolando o corpo lentamente. O último que sobe é a cabeça. Incline o corpo para frente. Realize o crescimento axial e o alongamento da cervical. Posiciona os braços ativados, cotovelos flexionados, mantendo a ativação de serrátil. Inspira. Expira. Apneia. E abra as costelas lentamente. Lentamente. Inspira. E expira. Levando os braços na altura da cabeça. Inspira. Expira. Apneia. E abra as costelas lentamente. E expira. Expira. E expira. E expira. Levando os braços. Inclinando o corpo para frente. As mãos posicionadas. Relaxe os ombros. Mantenha a coluna neutra. Inspira. Expira. Apneia. E abra as costelas lentamente. Inspira. E expire. Ficando de joelhos. As mãos posicionadas à frente do quadril. Relaxe os ombros. Realize o crescimento axial. Inspira. Expira. Apneia. Abra as costelas lentamente. Inspira. E expire. Elevando os braços na altura da cabeça. Mantendo os braços ativados. Inspira. Expira. Lentamente. Relaxando os braços. E podem relaxar. A técnica é realizada através de um ritmo respiratório específico. Posturas específicas. E um trabalho neuromiofacial. Os benefícios da técnica. São. Diminuição da circunferência abdominal. Melhora no intestino. Melhora na postura. Melhora nas dores lombares. E também tem algumas melhoras quanto à ansiedade, ao sono. Se vocês gostaram da técnica e quiserem praticar, podem vir aqui no centro de pilates. Vocês estão convidados. E caso não estiverem em Tupã, procurem um profissional licenciado na técnica. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Maíra. Atenção a você. Tchau, tchau.